Votação de pareceres sobre proposta. Lei 334, relator, deputado Lucas Lasmar, um projeto da Lei Portela. Com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Pode falar. De autoria do deputado da Lei Portela... Nós vamos abrir aqui há três minutos. Até 10h15. É aqui, ó. De autoria do deputado da Lei Portela... Eu vou dar coro lá também. Eu vou dar coro. De autoria do deputado da Lei Portela, a proposição entela visa instituir diretrizes para a política de entrega legal, que tem como intuito de regularizar o ato da entrega espontânea dos nascituros e recém-nascidos para adoção no âmbito do Estado. Por guardar semelhança do conteúdo, foi anexada a proposta sob análise os termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, o projeto de Lei 965, de 2023, de autoria do deputado Eduardo Azevedo. Estamos de acordo com o substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça e consideramos que a medida proposta pode contribuir para esclarecer o direito à entrega voluntária de bebês para adoção, orientar os profissionais sobre a importância de acolher a mãe doadora e de respeitar o sigilo das informações a respeito dela, bem como instituir sobre as medidas cabíveis para efetivar a entrega legal. Os argumentos aqui apresentados também se aplicam ao projeto de lei 965, de 2023, tendo em vista a semelhança que guarda com o projeto de lei em comendo. Conclusão. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 334, de 2023, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, como voto o deputado Lucas Asmar? Favorável. Deputado Adriano? Favorável. Arlen, favorável, aprovável. Projeto de lei 1506, do deputado Ulisses Gomes, sobre diabetes, relator, deputado Lucas Asmar. Com a palavra. De autoria do deputado Ulisses Gomes, o projeto de lei empígrafo estabelece que os laudos médicos que atestam diabetes mellitus, tipo 1, DM1, tem prazo de validade indeterminado no âmbito do Estado. A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça. A Comissão apreciou preliminarmente a proposição e concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Quanto ao método, em nosso entendimento, a matéria contribuirá para evitar que os pacientes procurem o serviço de saúde apenas para a renovação do laudo médico, o que sobrecarrega as agendas profissionais e dificulta o acesso às consultas, inclusive por pessoas com diabetes mellitus tipo 1, que requer tratamento contínuo para doença. Conclusão. Diante do expor, somos pela aprovação do projeto de lei 1506-223, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela CCJ. Em discussão do projeto, não havendo quem queira discutir, votação, como vota o deputado Lucas Asmar. Favorável. Deputado Adriano. Favorável, presidente. Também favorável. Aprovado. Passa a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão. Recebemos aqui... Ah, está. Para requerimento em votação para aprovação. 8.601 da deputada Macaé Evaristo, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. O requerimento 8.624 do deputado Enes Cândido, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Para receber, do deputado Zé Guilherme, o requerimento 8.748, que seja encaminhado à ANS e ao Ministério Público para os fatos de noticidade em relação ao cancelamento coletivo de plano de saúde do TEIA. Também 8.759 do deputado Carlos Henrique, seja realizado a audiência pública para debater a falta de estrutura dos hospitais dos municípios do Vale do Jequitinhonha. Está recebido. Aqui, da deputada Nayara Rocha, seja encaminhada à Secretaria de Estado, a Governo e a Secretaria de Acess, a construção de um hospital regional para atender o vetor norte da região metropolitana. recebido... Algo mais? Não havendo mais nada a ver, agradeço demais ao deputado Adriano, que resolveu a nossa vidinha aqui, para que os projetos comecem a tramitar. Agradecendo também ao deputado Lucas Asmar. Um grande abraço para todos. Felicidade. Encerra-se essa reunião e convocamos para a reunião ordinária da próxima quarta-feira. Agradeço a todos.